Agora a gente fala de uma tragédia no Noroeste do Estado. Uma adolescente matou a mãe com uma facada no pescoço. Pois é, um crime terrível em família. Suzy Faria vai trazer mais detalhes dessa história. Ô Suzy, parece que uma briga motivada aí por causa de uma roupa, né, teria desencadeado essa tragédia. Exatamente, Bruna. A adolescente contou que a mãe teria chamado a atenção dela porque ela estava usando roupas muito curtas e poderia aí despertar os olhares de uma forma diferenciada do padrasto dela. Contou ainda que a mãe teria ido até o quarto onde ela estava deitada, dizendo amá-la e também tinha uma faca na mão. Ela disse que conseguiu desarmar a mãe e aí ao se defender esfaqueou a mulher. O nome da vítima é Luciana Nunes de Oliveira, de 40 anos de idade. Ela então enrolou a mãe em um lençol, colocou-o debaixo da cama e aguardou o padrasto chegar para contar para ele o que tinha acontecido. Agora, durante toda essa fala, tudo isso que eu falei, essa adolescente de 15 anos contou para a polícia. Só que ela esqueceu de contar alguns detalhes muito importantes. Esse fato aconteceu no bairro Vila Nova, em Pancas, como o Jorge falou, no Noroeste do Espírito Santo. O que ela esqueceu de contar é que a mãe tem movimentos debilitados, tem problemas de saúde, algo que foi confirmado pelo próprio padrasto. Então, não houve luta corporal, ou seja, a mãe nem conseguiu se defender. Também não contou que não foi uma facada, foram sete, seis no peito, um no rosto. Também esqueceu de justificar por que ela levou cinco horas para poder se apresentar até a polícia depois de tudo o que aconteceu. Pois bem, ela foi levada para a delegacia de Colatina e lá ela foi autuada por um ato análogo a homicídio e já foi levada para o centro correcional. Enfim, a polícia com isso não acreditou na tese de defesa da menina para poder efetuar aí tantas facadas que tiraram a vida da mãe dela. Jorge, Bruna. Gente, que tristeza. Muito, muito triste isso. Ela ficou aí cerca de quatro horas ao lado do corpo da própria mãe, escondeu, teria escondido o corpo embaixo da cama e ela mesma ligou para a polícia. Você imagina, muito jovem agora vai responder pelo crime que cometeu, mas é uma... Não tem justificativa, né? Não tem, gente. A mãe tem que orientar mesmo uma jovem fazer uma situação dessa. É triste demais. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Valeu, minha amiga.